Olá, sejam bem-vindos a este vídeo, nele eu vou ensinar como instalar a modlist do Novos Ascension. Antes de você prosseguir com esse vídeo, é necessário atender os seguintes requisitos. Primeiro, Skyrim Anniversary Edition na Steam. Qualquer outra plataforma não funciona, seja que MPS, Epic Games ou GOG, não funciona. E também não faço ideia de como rodar isso na Steam Verde, então não me pergunte quando vou responder. E você precisa ter um PC com uma excelente configuração para rodar essa lista, e eu vou especificar cada peça. Mas a modlist tem duas versões, a Redux com foco no desempenho e a outra na qualidade. Na Redux, o recomendado usando uma NB, que é um mod gráfico que adiciona novos efeitos no jogo, isso faz que o jogo fica lindo, mas come um baita FPS. Uma GPU que tem um desempenho igual ou superior a uma RTX 270 Super, com 8GB de VRAM ou superior. 32GB de memória RAM, você pode até jogar com 16GB, mas vai travar pra caramba em vários momentos, principalmente em cidades ou vilas. 345GB de armazenamento rápido, que é o famoso SSD e NVMe. Rodar isso no HD é um tiro no pé, até porque o jogo vai nem funcionar, e vários mods vão parar e vai crachar e vai ferrar tudo, não faça isso. Para a CPU, o vector criador da lista recomenda algo que tenha um desempenho de 1.7 da série 7000 da Intel. Mas aqui vai minha recomendação. Um processador que tenha um desempenho igual ou superior de um Ryzen 5500, pois no motor gráfico da P10, o importante é o single core. Quanto mais forte, melhor sua GPU aproveitada no jogo. Usando uma 360 mais um Ryzen 5500 em 1080p nativo, roda 30fps, e às vezes acima disso no exterior. No interior também oscila bastante fps, só que um pouco mais maior. Com o DLSS melhora muito mais, mas você tem que instalar isso por fora, já que é incompatível com a ANB, a versão que já havia instalado na lista. Agora para a Ultra, é só ter uma RTX 380 Ti, um Ryzen 7, 5800 X3D. Por último, o Nexus Premium também é indispensável para baixar tudo de forma 100% automática. Do contrário, vai ter que ficar clicando para cada mod que for baixar, além da conexão ser ilimitada. E lembre-se que são mais de 2000 mods, então você vai ter que clicar para cada um deles. Que esteja avisado. Antes da gente prosseguir com o site dele, para a gente baixar o boton install e criar uma conta, devemos fazer uma instalação limpa do nosso Skyrim. Você vai lá na sua Steam, vai lá em biblioteca onde está o seu jogo, pesquisa Skyrim aqui, e você vai ter que clicar o botão direito, vai em propriedades, vai aqui em arquivos instalados e verificar a integridade dos arquivos. Pois tem que ficar limpinho a sua pasta. Não pode haver nenhum arquivo além desse daqui que já vem para o padrão da Steam. Com o conteúdo data aqui que seria a da Crash Your Club, sem nenhum mod instalado aqui. Que normalmente o Vortex bota vários mods aqui dentro. Então tem que ficar limpo, limpinho essa pasta. Depois que você verificar a integridade dos arquivos do seu jogo, você vai clicar em jogar e vai dar play. Por que a gente vai fazer isso? Para ele registrar no nosso Windows aonde está o jogo instalado. E o bom é que você confere isso tudo certo também. Com ele aberto aqui, bacana, legal. Vocês podem ver que aqui está falando que eu não tenho aniversário edition, eu fiz umas gambierras aqui, mas eu não vou adentrar no detalhe. Então eu vou quitar aqui pelo comando. E pronto. Agora sim, temos tudo preparado para colocar o bot instalado do novo. Novo. Você vai lá no site dele, vão criar uma conta primeiramente. Vem aqui em account e registrar. Aqui você vai colocar seu nome, e-mail, senha, etc. Você vai preencher tudo e clicar em registrar. Feito isso, loga no site, vai no auto-installer. E vamos aqui em installation. E aqui você vai clicar nessa opção aqui para você poder ir lá na aba onde você vai baixar o instalador. Desce aqui e vem aqui, ó, download link. É só clicar lá. E baixar em alguma parte do seu computador aí. Com o arquivo do executável aqui já baixado no seu computador, você vai ter que ir lá no armazenamento aonde ele vai ficar instalado todos os mods. Ele vai ocupar mais ou menos inicialmente 365 GB, como foi dito lá nos requisitos. Então você escolhe um armazenamento com muito espaço, tá bom? Que seja um SSD ou NVMe. Eu vou colocar no meu NVMe aqui. E nessa pasta, a raiz do seu armazenamento, você vai criar uma nova pasta chamada Novos. Onde tudo vai ficar armazenado. Por que a gente não pode colocar qualquer outro nome ou dentro de outra pasta? Para evitar problema. Sempre bote na raiz do seu HD, basicamente. Então, abre a pasta que você acabou de criar e tá com o executável lá dentro. Daí você só abre o executável e esperar ele baixar todo o dashboard do Novos. Onde tá a mod list dele pra baixar e alguns opcionais também. Pronto, o nosso dashboard já baixou. Clica em Close. E ele já abre de forma automática. Lembra que a gente acabou de abrir o nosso jogo pelo Skyrim Launcher lá? É pra ele já, pra gente clicar aqui em Auto Detect, ele já puxar a pasta do nosso Skyrim. Se por um acaso tiver diferente, se tiver diferente, é só você procurar essa pasta manualmente, tá bom? Só você vem aqui, dá o Ctrl V e acabou. Ou você clica aqui duas apps e vai procurando uma pasta, uma até achar. Daí da Next, aqui seria a nossa API do Anexos. Como é que a gente vai conseguir isso? Ou você vai ter que ir lá no site. Aqui no site da Nexus, você vai clicar aqui no seu perfil e vai em Site Preferences. E vai aqui em API. E aqui está a informação que nós precisamos pra preencher aquela opção. Então, você vai clicar aqui em Copy e vai botar aqui e dá Ctrl V. Já conseguimos nossa API. Da Next, ele vai conectar. Aqui você vai colocar sua conta do Novos, né? Eu vou colocar a minha. Beleza, eu coloquei minha conta. Agora é só esperar ele chegar mais uma vez por updates. Ele já logou automaticamente com a minha conta da API da Nexus também. Aqui temos as opções de resolução, a proporção da tela e a linguagem. Aqui você vai deixar o Novos Ascension. Resolution, você vai colocar a resolução do seu monitor. A minha é 21x9, que é 2560x1080. E aqui é a proporção da tela. Tem Mods que precisa de patch. Então, o Novos já fez isso automático. Isso é muito bom pra quem joga em Ultra Wide, que é o meu caso. Então, eu vou deixar 21x9. Como você deve estar possivelmente em Full HD, 16x9. E agora aqui, vamos em continuar. Aqui é onde vai ficar a pasta de todos os arquivos que vão ser armazenados. Na instalação do Mods H012 e tudo. Deixe como tá no padrão pra evitar problema. Ainda bem que queremos aquela pasta igual o Novos pediu pra gente. É recomendável. E aqui, na sua opção aqui de Nembo Arquivine. Eu acho que não fala assim não, mas enfim. Quando você completar a instalação do Novos, ele vai deixar todos os arquivos do download salvos. Pra quê? Você vai querer isso, não faz sentido. Você vai ocupar o dobro do seu espaço no seu HD. Vai ser basicamente 365 GB ocupados com esse Modpack. Então, deixe desmarcado. Vai em continuar. Aqui temos as opções de performance. Se você tem uma placa de bit que tem um desempenho superior a uma 380 Ti. Aqui vai minhas recomendações. Deixa a opção ultra. Vai em quintalizing. Deixa em DLA. Se você tiver numa AMD da vida, você vai ter que usar TAA. O DLA é exclusivo pra RTX. Em Sky Profile, você pode deixar high. Em Lods, cara, eu até recomendaria você colocar um performance aí, cara. Pra você ter uns 60 FPS fixos. Porque o load desse cara tem até pra grama. Então, você já viu como é que é pesado. Mas se você quiser, pode deixar ultra. Essa opção aqui de físicas avançadas, eu recomendo nunca utilizarem ela. Porque todas as roupas de guardas, de você, de cabelo, vai ficar tudo com física. E teu FPS vai embora. Se você tiver um Ryzen 7800X3Z da vida, que é o DDR5. Você pode deixar isso aqui ligado. Do contrário, desliga. Mas, eu vou ensinar vocês a como vai colocar o Fast HDT, que vai colocar essas físicas. Mas exclusiva, apenas para o player. Que não vai ferrar com o teu FPS. Tanto que se você tiver um Ryzen 5500, é totalmente viável ter essas físicas. Esse Global Elimination aqui, que é basicamente um Retrace falsificado. Vai do seu critério. Você pode desativar isso em tempo real no jogo, tá bom? Pela Reshade. Você pode deixar 1 para você testar se gosta ou não. Agora, vamos para quem quer desempenho, que é o meu caso, né? Que é a versão Redux. Aqui, você vai deixar DLA para RTX. Agora, em Scar in Profile, você vai deixar em médio. Nos Lods, já fica automaticamente no Performance. Aqui, você vai desligar tudo. Esse FPS Stabilizer, é uma porcaria. Não use. Então, vamos em continuar. Só você marcar sim e sim. Aqui são as opções para o nosso jogo. Tipo de habilitar nudez, tipo de pele, se quer hardcore, enfim. Você pode habilitar nudez, tanto para masculino e feminino. Você pode aqui escolher o tipo de pele, se você quer algo muscular ou algo mais liso. Especificamente para feminino. Você pode escolher a versão de hardcore, né? Aqui está a sua opção de uma nova maneira de upar no jogo. Que quando você descobrir um novo lugar, você ganha XP. Quando você fabricar algo, ganha XP e vai indo. Várias coisas que você vai fazer, você vai ganhar XP. E todas as pontes de skill, você irão distribuídas manualmente pelo player, toda vez que ele for dormir. Que vai ter a árvore lá para você upar. E aqui, temos a opção aqui de Alternative Start. Aqui, você pode escolher a opção se você quer o início Vanilla, né? Que é na carroça. Ou você quer algo alternativo. Eu vou colocar o alternativo. Agora, em Fancy Mode, é o seguinte. É um combate bem mais hack and slash, tá? Esse tipo aqui. Se você não gosta, se você quer algo mais pé no chão, deixa em off. Se você gosta, deixa ligado. E ele vai adicionar um mod de distância. Que é o seguinte, toda vez que você aperta alguma tecla, por exemplo, 1, você vai ter instância baixa, outra alta e outra média. Tanto, totalizando 4 animações por tipo de arma. Isso é bem útil para quem joga em terceira pessoa e em lugar fechado. Que você pode trocar o tipo de animação para ficar mais condizente com o lugar onde você esteja. Mas enfim, vamos aqui em Continuar. As opções aqui, que a gente acabou de marcar, ele está nos informando que não dá para modificar. E realmente não dá. Então, coloca aí essa. Aqui, tem a nossa opção GNB. Tem a PTO, RODE e BIDWARN. Então, dando resumão. Se você quer fantasia, PTO. Se você quer algo neutro, RODE. Se você quer uma atmosfera pesada, BIDWARN. Eu vou com a PTO. Você pode sim estar alterando a NB após a instalação dessa Novo. Então, vamos em Continuar. E aqui é o seguinte, Page, File, Size e Configuration. Mesmo que você tenha 32GB de RAM, eu recomendo você colocar essa opção aqui, que é o seguinte. Na hora que o seu jogo estiver pedindo mais memória, o Windows vai pegar emprestado do seu armazenamento. Como é que você faz isso? Vai aqui no Iniciar, Configurações. Vai lá em Sobre. Aqui nas opções à direita, você vai em Configuração Avançada do Sistema. Você vai vir aqui na opção de Avançado. Vai em Configuração, aqui na opção de Desempenho. Vai aqui em Avançado. Vai lá em Alterar, que é a memória virtual. Clica aqui e você vai desmarcar a sua opção aqui. Desmarca ela e vai selecionar o armazenamento mais rápido que você tenha no seu computador. O Novos, ele recomenda você colocar um tamanho personalizado aqui. De no mínimo 20 mil e o máximo de 4 mil. Recomendação dele. Eu, preferamente, coloco de forma automática. Mas, se o cara recomendou, por que não a gente vai acatar essa opção dele? Daí você clica em Definir. Quando você clicar em Definir, você vai clicar em OK. Você vai precisar de reiniciar para ser efetivo, que você fez. Dá a aplicar e OK. Você não vai reiniciar seu computador. Deixa isso para depois. Vou até marcar aqui, reiniciar depois. E vamos em Continuar. Sim, quero... Se eu clico em S, já colocamos aqui a configuração. E aqui vai ser o servidor, aonde ele vai baixar todos os arquivos. Que tem Paris, Chicago, Los Angeles. Bota Nexo CDN com o padrãozinho aí, né? E dei Continuar. Aqui você pode rever todas as opções que você fez. Aqui temos aqui Downscary e Não. Temos aqui Variante que é Redux. Temos atualiza que é o DLA. O 1.ini está no médio. Fistas avançadas, não. A gente vai colocar isso depois, por que compensa mais. LODs, Performance, No, No e você só confere aí, tá? É aqui onde ele vai baixar todos os arquivos. E sempre confira se você tem espaço suficiente para baixar isso. Mas enfim, vamos em Insta. Se você não tem a Nexus Premium, você vai ter que literalmente clicar todos os arquivos que vão fazer download. Aqui ele vai estar checando todos os arquivos do jogo, né? Por isso que eu falei para você fazer uma instalação limpa e ter o conteúdo da Anniversary Edition. Pois ele precisa disso para a mod me list funcionar. Se você não tem, vai dar erro. Você não vai conseguir passar daqui. Enquanto dá erro, ele especifica exatamente o que é. Então você confere lá, tenta raciocinar e resolva o problema. E depois você volta aqui e tenta novamente. E tem que estar todos os arquivos atualizados, tá? Não pode ter nenhum arquivo da Crash Club desatualizado. Senão, ele vai dar erro. E aconteceu isso comigo. Você tem que ter um arquivo atualizado. E agora ele vai baixar todos os mods aqui, né? Só aguardar. Às vezes, quando você for fazer tudo de forma automática, ele pode dar alguns erros ou simplesmente travar aqui, nem for o meu caso. Como é que você vai resolver esse problema aqui dele travar? Você fecha o novo dashboard, né? E você vai ter que botar lá na pasta. E vai ter que abrir de novo. Pode ficar tranquilo que ele vai botar no mesmo mod, etc. Só vai ter que até baixar os mods de uma vez. Espere conectar, carregar. E aqui, em Download Location, troca pra, sei lá, Los Angeles. De começo assim. Pra evitar esse erro acontecer novamente, tá? Essa é a alternativa que eu proponho pra você fazer. Eu não conheço outra coisa que vai resolver esse problema, mas pode ocorrer de vez em quando. Comigo pelo menos, né? Aqui já terminou o instalador. Eu não sei exatamente a hora, pois eu saí e deixei rolando. E agora, quando você chegar nessa tela aqui, meus parabéns, você conseguiu baixar todo o conteúdo sem problemas. E vamos clicar aqui em Manage Instance. Aqui em Manage, podemos trocar a resolução e a proporção da tela, mas como a gente já fez isso, não é necessário. E aqui em GameKeyBind, aqui tem todas as atalhas do jogo que o cara criou, né? O cutahud, o menu do iKey, que são algumas hotkeys, inventário, jornal, mapa, o ciclo de... Não sei o que é exatamente do que se trata, mas você pode dar uma olhada na ideia do jogo. Então se você ficar em dúvida, igual tecla tem a configuração, tá tudo aqui. Eu vou falar algumas coisinhas lá dentro do jogo que eu vou abrir aqui. Então vou dar back. E vamos clicar em play. Pronto, temos aqui o Monge Agarnizer, todo já organizadinho, bonitinho, com todos os Monge automático. Lembra que eu falia com ensinar vocês a como instalar o FSHDT, CMP? Só dá pra conferir nesse vídeo meu aqui, que você consegue instalar de uma boa aqui na lista do novo, tá? É muito tranquilo e vai dar certo, tá bom? Desde que você assista esse vídeo meu aqui, que eu vou deixar linkado na descrição. Daí, nós vamos abrir o jogo. E sempre que você for abrir o jogo, tem que deixar marcado aqui o novo, tá gente? Você deixa clicado aqui novos e dá ROM. Só isso. O jogo demora muito pra abrir, tá? Demora demais da conta. Então tenha paciência pra carregar tudo aí. Bom, demorou um tempinho pra carregar e nós vamos dar um novo jogo. E um clique em S. E agora que as pessoas se dividem no meu vídeo, se você escolher a opção alternativa, pode continuar. Agora se você escolher a opção de Vanilla lá, que é só desmarcar aquela opção como eu falei, pode fechar o vídeo e jogar seu jogo, cara. Pode ir lá curtir esse daí. Agora pra quem tá alternativo, nós vamos escolher umas opções aqui. Quando você estiver aqui, tu vai apertar ESC, tu vai lá em MODE CONFIGURATION e vai na primeira aqui, que é o SCARY UNBOUND. E o que é especificamente pra quem curte jogar de roleplay pra configurar isso daqui. Que é o menu, aqui vem o main, né? São as opções básicas, né? Mas isso aqui é pra puro roleplay. Você pode trocar esse equipamento, os spells que você começa, o inventário. Aonde que você vai iniciar, se você quer randômico, ou você quer um lugar inespecífico, ou você quer algo mais especial, que eu não entendi bem o que é isso. Então é só você clicar e escolher o que você quer. Como, ah, quero botar uns delírio e um dragão aqui, velho. Vou botar só pra aparecer em 365 dias, que será um ano dentro do jogo. E ou você pode dar disable logo, mas fique tranquilo. Que quando você começar a quest principal do jogo, eles vão ativar de forma automática, tá? E é isso. Então você escolhe o que você quer exatamente aí. Daí só volta aqui pro jogo, e você vai dar enter. E você vai escolher a opção aqui de current settings. E só dá tab. Dá ok. E aqui nós vamos configurar o nosso preset. Então você escolhe aí o que você quer exatamente. O seu personagem. O novo já colocou algumas opções de aparência aqui, né? Isso é derivado pra cada raça. Então se você quer carregar, por exemplo, pô, mano, quero fazer um nótico foda aqui. Mas, sei lá, não sou muito bem em preset. Você pode baixar um pronto aqui, né? E é isso. E só dá R aqui e dá ok. Depois de você configurar todos os personagens e coloca o nome dele aí. Vou botar tutoriais. E dá aceitar aqui. Aqui você pode escolher se você já quer equipar seu equipamento que você escolheu, né? Clicando aqui na opção do meio. Você vai voltar mais uma vez para esse menu. Só dá R de novo pra salvar ele. Dá ok. Aceita de novo. E pronto. Clica em continuar. E vamos começar o jogo. O jogo me jogou aqui, né? Nesse lugar, numa cabaninha. E temos mod de religião nele. Você pode... Só clicar em ok aqui. Dá ok. E aqui é o equipe YAML mod com os controles aí. Você pode dar uma linda se você for assim mod de kit controles, né? De atalho. Dá ok. Aqui ele fala... O outro cortou a gente, né? Só clicar ok. E você pode escolher algum dos novos divinos para você ter como religião. Cada um tem o seu benefício. Por exemplo, o Zenitha aqui. Ele vai fazer com a prenda, as crafting skills, mais rápido. Eu também posso investir em lojas de vendedores também. Mas se você cometer algum crime ou roubar, você dá a debuff e perde isso aqui, tá? Se você não gostou desse tipo de sistema, né? Só clicar em cancel e noni. Vira ateu. Aí você dá o key aqui. Que ele tá explicando mais uma vez aí. Você ali se você quiser. E pronto, gente. Se você não gostou dessa câmera, você vem aqui em mode configuration. Vai lá em smooth cam, que fica lá embaixo. Aquele aqui. Vai em presets. Você escolhe qual que você deseja. Aqui tem um vanilla, né? Preset basicamente. Vahó, preset no caso, né? Você pode escolher o que você quer. Ou simplesmente desativar o smooth cam. E só você que vem em general e clica aqui. Desabe o smooth cam. Daí você fica com a câmera vanilla basicamente. Espero que tenha gostado do vídeo. E é só curtir seu jogo agora, gente. Valeu aí.